Olha eu aí dando aula na vida louca As vezes o pato morre pela boca Eles falando e eu trabalhando Esse problema aí só faz correr de ganso Esse problema aí só faz correr de ganso Esse problema aí só faz correr de ganso Aqui no morro a ideia é essa Reino na base é o porta-voz da favela Bater de frente o bonde atropela Pau nas piranha, bala nos comédia Aqui no morro a ideia é essa Reino na base é o porta-voz da favela Bater de frente o bonde atropela Pau nas piranha, bala nos comédia Pau nas piranha, bala nos comédia Criancinha tá na hora de crescer, se eu te der atenção fico na merda igual você Criancinha tá na hora de crescer, se eu te der atenção fico na merda igual você Ó nas piranhas, ó nas piranhas, ó nas piranhas, lá tá nos comédia Ó nas piranhas, ó nas piranhas, ó nas piranhas, lá tá nos comédia Deixando banqueiro, puro pubertário, uma caixa safadeza que esses caras tão fazendo comigo, velho Olha eu aí dando aula na vida louca, as vezes o pato morre pela boca Eles falando e eu trabalhando, esse problema aí só faz correr de ganso Esse problema aí só faz correr de ganso, esse problema aí só faz correr de ganso Assim no morro a ideia é essa, reino na base é o porta-voz da favela Bater de frente o bonde atropela, ó nas piranhas, 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 ó nas Na hora de crescer Se eu te dei atenção Fico na merda e com você Ó nas piranhas Ó nas piranhas Ó nas piranhas Lá da bala nos comédia Ó nas piranhas Ó nas piranhas Ó nas piranhas Lá da bala nos comédia Cinco patinhas foram passear Além das montanhas para brincar